Olá, eu sou o professor Álvaro Dias, professor aqui do curso do professor Ronilson Mendes, em Tabatinga. Queria informar a vocês que está começando agora um dos concursos mais esperados no Distrito Federal, o concurso da CEDESTE-MING, que a gente conhece aqui como CEDESTE. Para você que não é de Brasília, é um dos melhores locais para trabalhar, que trata basicamente da política de assistência social do governo do Distrito Federal. Pessoal, são mais de 1.800 vagas, sendo 500, podemos chegar a 1.000 só em nível médio. Então não perca essa oportunidade, você que é de Brasília ou fora de Brasília. Eu vou passar agora aqui umas dicas do que é um dos pontos. Se você quiser ver o meu vídeo anterior, eu coloquei 4 pontos. E agora eu vou estar falando em 3 pontos da Política Nacional de Assistência Social. Sempre lembrando que a assistência social faz parte da Seguridade Social, não tem nada a ver com a Previdência Social, por isso ela é não contributiva. O que quer dizer com isso? Ela busca atender aqueles que sequer têm um recurso. Vamos dar um exemplo? A questão dos restaurantes comunitários a 2 reais. Todo mundo sabe que, pela lógica, isso não supre nada, não cobre o custo de uma alimentação. Mas é uma política nacional o quê? De segurança alimentar. Nós vamos estar tratando em outros vídeos um pouquinho maior aí para vocês. Mas nesse caso é só para apresentar mais 3 tópicos da Política Nacional de Assistência Social. Aí você fala, mas ó Bruno, você não está falando do DF? Tá. Mas ali é que vem aquela questão que a gente citou anteriormente, que é um dever, é uma primazia do Estado nas três esferas. Municipal, estadual e federal, atender aos mais carentes ou em situação de vulnerabilidade e risco, que será um tema de uma outra aula que vamos estar ministrando. Uma palavra que sempre os alunos perguntam é a questão da territorialização. O que vem ser a territorialização em uma política nacional de assistência social? Na verdade, a territorialização é aonde o Estado vai chegar mais pronto, mais rápido ao cidadão. No nosso vídeo anterior, o que eu falei? Que o Estado tem que buscar, o Estado tem que ser proativo. E como é que ele vai ser proativo? Dentro dessa questão de territorialização, que vai ser mais definido na nossa aula de Nobre Suas e também com o professor Ronilson Mendes, na aula dele de Loas. Essa territorialização, o que quer dizer? Montar postos dentro de comunidades carentes que sejam capazes de observar, entender a característica regional da necessidade daquela população. Quem é de Brasília vai entender isso bem claro. É muito diferente. Você tem um CRAS, um centro de referência em assistência social no plano piloto e 20 minutos depois, pouco mais de 10 quilômetros, você está na cidade estrutural. O atendimento é completamente diferente. Então, apesar da política ser nacional, ela delega ao Estado e ao município que monte o seu território, que monte o seu arquivo, que monte a necessidade de cada política ser desenvolvida em sua área. A princípio, nós não vamos entrar no mérito para não ficar muito extenso, há uma política para municípios de 20, menos de 20, até mais de 500 mil habitantes. Quantos CRAS, quantos CREAS, quantos POC tem que haver? Então, dentro dessa ótica, é o quê? É eu montar esses lucros, CRAS, CREAS e POC, diante do quê? Do entendimento que eu tenho dessa sociedade, de como essa sociedade reage, qual característica. Daí, a necessidade da territorialização. Quer dizer, o Estado chega mais próximo, o Estado atende mais rápido a necessidade da comunidade local. Então, territorialização, vamos entender como um atendimento pró-ativo de Estado mais rápido. Uma outra questão que cai, vai ser um desdobramento, é a relação Estado-sociedade. O que que vem ser essa relação Estado-sociedade? É a regionalização. Cada grupo social, nós vamos falar da política alimentar, que, inclusive, para escolas, que a parte vai ser atendida pelo FNDE, parte pelo município, parte pelo Estado, o FNDE por parte da União, quem não sabe que é o FNDE, é o Fundacional de Desenvolvimento da Educação. Traduzindo, merenda escolar. A merenda escolar, aqui, no Distrito Federal, para você que é de fora, as comunidades do plano piloto, têm um tipo de alimentação escolar. As comunidades do condomínio privê, expansão do setoró, cidade estrutural, têm outro tipo de alimentação, porque, por vezes, aquelas crianças terão unicamente aquela alimentação. Por isso que é necessário o quê? Essa relação Estado-sociedade. Eu não posso, brincadeiras à parte, servir buchada de bode para um menino em Brasília, que não tem essa característica. Já para o Nordeste, seria normal. Como seria normal para o Pará, eu servir açaí com peixe de manhã, que é o normal, o que eles comem. Mas eu vou servir açaí com peixe para um aluno de escola pública em Brasília? Então, por isso, essa relação Estado-sociedade, dentro da territorialização, o Estado compreende que cada dinâmica, até na meia escolar, ela tem que ser diferenciada. Estou só simplificando. Vocês sabem que, quando vocês vierem assistir a aula com a gente, a gente vai definir maior, ou melhor isso aí. E, por fim, não há nenhuma política nacional de assistência social sem o pleno controle e participação da população. Eu não posso, apesar de ser primazia do Estado, quer dizer, ele tem que buscar a solução do problema, ele tem que buscar a solução do problema dos mais pobres, das pessoas em situação de vulnerabilidade, ou em situação de risco, mas ele não pode criar programa algum sem o quê? Garantir o controle social através da transparência do custeio e da participação popular, sem que a população seja consultada. Está certo? Isso aí a gente vai ver mais tarde nos conselhos nacionais de assistência social, nos conselhos distritais, aqui no caso de Brasília, de assistência social, e principalmente na ação da SEDESH. Principalmente porque Brasília tem essa característica limpa, de ser um dos maiores IDHs do Brasil, em contrapartida também, ter situações de extrema pobreza. O nosso material é totalmente atualizado, não é? Só fazer aqui um detalhe sobre esse controle social, é por isso que a composição dos conselhos é o quê? Ela é paritária, onde tem integrantes do governo e da sociedade. Ok, galera? Então, está aí, nesse momento, resumindo aqui o nosso trabalho. Vamos estar ministrando aqui, turmas, ao final de semana, e à noite, terça e quinta. Focado aí em colocar você na celeste. Beleza? Como também nossos aulões ali, que já são famosos nisso em Brasília, com todas as matérias, ao final de semana. Então, se você quer saber mais detalhes sobre os nossos aulões, o nosso curso preparatório, entre em contato conosco aqui, pelo nosso WhatsApp, 991-9908-66. Como também, como o Rondi, eu sou até que eu faço para adquirir o material de vocês. Temos um material aí, de várias matérias, vendido nas bancas, como também em PDF. Tudo isso, você vai ver em contato pelo nosso WhatsApp. Beleza? Muito obrigado. Valeu, pessoal. E o canal do YouTube. E também temos um canal que você poderá estar se inscrevendo gratuitamente e baixando aí, assistindo aí, quantas vezes quiser, as nossas aulas no Plácio deste. O nome é Instituto Professor Rony Wilson, lá no YouTube. Beleza, galera? Tchau. Com vocês.